É meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e mais um vídeo pra gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. É meu amigo, e já sei, tá todo mundo preocupado com a situação envolvendo contratações no Vasco da Gama, a galera porra irada porque acha que o Pedrinho tá devagar, pouco não quer saber se a 777 fez meleca lá no Vasco, tem que contratar. E o seguinte, a gente tem novidades sim, pra passar pra você, torcedor vascaíno, sobre o processo aí de contratação do Vasco, tem nome de zagueiro aí que o Vasco da Gama negocia que a gente vai falar aqui pra vocês e vamos atualizar aí tudo que saiu essa tarde sobre o processo aí de reforços e claro, a situação do jogo da Gama entre Vasco da Gama e Red Bull Garantino. O pessoal tá falando, ah Laureano, é impossível com o time que a gente tem, chegar ali numa pré-libertadores, de repente abre um G8, abre um G9, né? E o Vasco tem a força de São Januário. Bom, o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, pra você se inscrever, mas se inscreva mesmo pessoal, faça parte da nossa família. Ah, Laureano, por que que tu fala devagarzinho? Porque eu tenho um problema pulmonar, gente. Pega leve aí, a gente todo dia ficar explicando isso aí pra vocês, mas vamos que vamos sem enrolação. Vasco da Gama, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Irmão, o Vasco, diante de 21 mil torcedores, é favorito. Favorito, casa cheia, né? Red Bull Bragantino muito, muito, muito desfaltado. 105 jogadores ali que são considerados ali titulares, né? Do Red Bull Bragantino. O Andrés Hurtado, por exemplo, não joga. O Eduardo. O outro Eduardo, que é o Sacha, também não joga, tá com problema na coxa. O lateral, o belo lateral, Juninho Capixaba, não joga. E o zagueiro Pedro Henrique, aquele que era lá do Atlético Paranaense, não joga nessa partida. Então, o Red Bull tá muito, muito desfocado. O Vasco da Gama, por sua vez, tem dois probleminhas ali. O Vasco não vai poder contar com o PH, certo? O PH tomou ali o terceiro cartão, tá suspenso, né? No lugar do PH vai jogar o Puma. Aí o povo já fica preocupado com a avenida, né? Quando o Puma joga, eu sei como é que é. E o Coquitlóis também não joga. Nosso querido Cocão, um dos melhores volantes hoje do futebol brasileiro. Cocão com uma média aí de seis desarme por jogo no campeonato brasileiro. Cocão não joga, né? E aí a gente deve ter o Souza aí, ou Esforza, né? O nosso Paiva guardou a sete chaves ali, o time do Vasco da Gama, né? Que pode até ter Coutinho e Paê jogando juntos ali. Já pensou? Já pensou? Coutinho e Paê? Ah, Aleno, não dá porque a forma física não ajuda, irmão. Porra, tá em São Januário, irmão. Eu ia com tudo. Eu ia com tudo pra essa parada aí. Mas a situação é a seguinte, tá? O Vasco da Gama aposta aí em São Januário pra vencer esse jogo. E o Vasco da Gama aí, hoje, a gente tomou conhecimento aí, que encaminhou a dispensa de alguns jogadores aí, tá? Jogadores como Rossi, como Serginho, Zé Gabriel, Galdames, Praxeles, Eric Marcos, né? Listam a barca vascaína. E aí, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O Pedrinho, não é bobo nem nada, viu que não tem como rescindir o contrato desse povo todo, porque a 777, porra, colocou umas multas recisórias alto. Loucura. E ninguém quer pagar salário alto dessas cerejas aí do nosso vereador Zé Comé. Ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar. O que o Pedrinho tá fazendo? Olha só. Você quer contratar? A gente paga metade do salário, vocês levam, pelo menos a gente enxuga parte da nossa folha pra poder contratar. E o seguinte, né? A gente tomou conhecimento aí que o Vasco negocia com o zagueiro e o Vasco negocia aí com o atacante, tá? Fui de novo hoje, certo? Em pessoas que trabalham lá no departamento de futebol da Vasco SAF, pra perguntar essa situação de Santiago Rodrigues, né? Me disseram o seguinte, ô Lauliano, nós sabemos de onde saiu essa situação de Santiago Rodrigues. Não existe essa situação de Santiago Rodrigues e pra pagar 10 milhões, o Vasco não paga 10 milhões no Santiago Rodrigues. É essa situação. Fui atrás também dessa situação aí do atleta que tá lá no Xangai Port, né? O argentino Matias Vargas, né? Jogador de 27 anos aí, que a gente teve conhecimento que foi oferecido ao Vasco, foi oferecido aí ao Vasco da Gama, o Matias Vargas, mas foi um nome que nos chamou tanta atenção assim, porque é um jogador tatuando lá no futebol chinês, já teve já os seus bons momentos, né? jogando, por exemplo, noveles, né? Mas é essa situação de momento, tá? Aquelas negociações que a gente tinha aí com relação à situação aí do Brian e do Michael, muita concorrência aí e o Vasco vai ver outras situações aí de mercado. Então a gente passa aqui a situação do Matias Vargas pra vocês. Bom, o seguinte, zagueiro, né? Zagueiro. Pedrinho resolveu que não vai ficar esperando pelo Pepe pro resto da vida, né? O Vasco não pode ficar aguardando. E o seguinte, né? Surgiram dois nomes aí. Um eu falei hoje pra vocês que foi o Germán Conte, tá? Jogador do Racing, tá? Jogador de 30 anos de idade, tá? Que ele joga ali na posição de Michael, certo? Pelo lado direito, perfeito? Foi o nome que foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco não teve muito sucesso aí com os jogadores aí que vieram da Argentina porque tem que ter um período de adaptação como foi o caso de Capaz, como foi o caso aí do Rojas, entendeu? Então a gente aguarda. Agora, notícia quentinha que a gente traz aqui pra vocês, daqui a pouco vai tá aí na NetVasco aí essa notícia. Maurício Lemos do Galo, tá? A negociação dele com o São Paulo não vingou e Maurício Lemos, de 28 anos, jogador que foi titular até o ano passado do Galo, perdeu espaço esse ano aí, ele negocia com o Vasco da Gama. O Vasco está negociando, a gente está passando essa informação em primeira mão aqui no YouTube, sem maquiagem e sem sacanagem. Não tem por que a gente mentir. Se fosse pra gente inventar o jogador, a gente ia colocar o Salibar, né? Aqui no Vasco, que ia botar um otamem de desagueiro aqui no Vasco, tá? Mas a situação é a seguinte, Maurício Lemos negocia com o Vasco da Gama, foi uma oportunidade de mercado que o Vasco da Gama viu junto ao Galo, tá? Ele não vai jogar mais no Galo, no Atlético Mineiro, o Vasco negocia a transferência dele para São Genoário. O jogador ainda não atingiu ali os sete jogos pelo Atlético e hipótese e negócio sim, Maurício Lemos. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Na parte da noite, a gente vai colocar aqui tudo com fonte, convidados especiais, a partir das 21h15 hoje, a nossa live. Hoje mais cedo. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Nos comentários aí, eu quero ver... Tu é vascaíno mesmo? Eu quero ver pelo menos 50 Vasco aí no comentário. 50 Vasco aí. Valeu. Tamo junto.